Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver E fica mais um pouco aqui Não precisa domificar Mais um segundo só pra gente amar Seu a melhor posição Dá muita visão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem Rebola, não vou te machucar Daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem Rebola, eu vou te machucar Daquele jeito Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão de pagar Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão de pagar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa domificar Mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição Dá muita visão Se envolve, nega E não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem Rebola, eu vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Rebola, vem Rebola, eu vou te machucar Daquele jeito Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão de pagar Olha, gatinha, só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você Tem meu coração Vem, me dá tesão de pagar É o swing do PP Livre os musicais Toca a rede Toca a voz Caixão Sucesso Vem, me dá tesão de pagar Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma